Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo estou aqui com a lista de cupons e desconto de ofertas de promoções atualizadas do site da Kanui. Eu já estou aqui na tela do meu computador, dentro do site oficial da Kanui. Então, para você pegar a lista de cupons e ofertas da Kanui atualizado, você deve estar utilizando o site parceiro da Kanui, que é o Cupom99. Cupom99 é um site de cupons de desconto que tem uma parceria com a Kanui. E por conta, pessoal, dessa parceria, você tem acesso todos os meses a uma lista de cupons, de ofertas, de promoção da Kanui atualizado. Eu vou estar deixando o link dessa lista de cupons da Kanui atualizado aqui na descrição do vídeo e aqui abaixo, no primeiro link do comentário fixado. Então, quando você clicar no link aqui abaixo, você vai cair aqui, pessoal, nessa lista, exatamente nessa lista que eu estou agora aqui na Kanui, tá? Então, essa lista vai sempre sendo atualizada, todos os meses. Tá bom, pessoal? E a minha recomendação nesse vídeo é que você fique comigo até o final do vídeo, porque no final do vídeo, também agora na metade do vídeo, no final do vídeo, vou te passar dicas bem legais em relação aqui ao vídeo, em relação à Kanui. E no final do vídeo, também vou te entregar um bônus de quatro sites, quatro lojas da internet, que estão te dando ótimos cupons e desconto para você comprar também na internet produtos parecidos com a Kanui, tá? Beleza? Então fica comigo até o final. Galera, eu estou aqui na lista, então, de cupons, de ofertas, de promoção da Kanui, em parceria cupom 99. E além do cupom, nós temos acesso a ofertas. Então, tem uma oferta agora no mês de maio de 2023, no mês que estamos agora, tem uma oferta de até 65% de desconto na seleção de inverno. Então, são descontos aplicados aos produtos. Na oferta, não há necessidade de colar um cupom, porque você já ganhou desconto aplicado no produto. Então, veja, até 65% off na seleção de inverno. Para pegar essa oferta, você clica aqui em ativar oferta. Ao clicar em ativar oferta, você é redirecionado para o site oficial da Kanui. E aqui você tem acesso a uma lista de produtos, no caso, 106 produtos, que estão na oferta, tá, pessoal? De inverno. Então, como é que você vê o desconto aqui? Suponhamos que você vai comprar aqui, olha só, pessoal. Essa jaqueta jeans, tá? Deixa eu clicar nessa jaqueta. O preço original dessa jaqueta aqui, galera, tá vendo essa jaqueta aqui? Jaqueta legal, né? O preço original dessa jaqueta é R$ 359,99. E com essa oferta de inverno, ela tá custando R$ 149,90, tá? Então, desconto bem bacana. Tem outros produtos com essa oferta, com esse desconto também. Então, essa é a oferta, né, galera? Tem aqui o cupom agora. Tem o cupom de R$ 40,00 em uma compra acima de R$ 280,00 a primeira compra. Então, esse cupom de R$ 40,00, ele só funciona em uma compra acima de R$ 280,00. E essa compra tem que ser a sua primeira compra na Kanui. Eu sei que muitas pessoas já têm conta na Kanui, já fazem compras. Então, o cupom de primeira compra não vai funcionar para uma conta que já faz compras. Qual a minha recomendação para você utilizar esse cupom? Que você crie uma nova conta na Kanui, só para estar utilizando esse cupom, tá, galera? Porque o cupom está dando bastante desconto. R$ 40,00, tá? A minha conta, pessoal, da Kanui, é uma conta que eu já faço muitas compras. Eu compro bastante na Kanui. Então, esse cupom vai funcionar para mim? Não vai, tá? O cupom é só para a primeira compra. Mas eu vou te mostrar como é que eu uso o cupom. Para pegar o cupom, tá? Você clica em Ver Cupom. Ao clicar em Ver Cupom, o cupom 99, ele te dá acesso ao teu cupom de desconto. E copia o teu cupom no automático. A única coisa que você vai ter que fazer é clicar em Ir para o site. Ao clicar em Ir para o site, você é redirecionado para o site oficial da Kanui. E aqui, galera, está o cupom. Já é o cupom de primeira compra. R$ 40,00, de R$ 280,00. Mas esse cupom, ele só funciona nessa lista aqui, olha, tá? Que é uma lista com 1.640 produtos. Então, você tem que clicar nesse link aqui do cupom 99. Em Ir para o site para ter a lista que funciona o cupom, tá? Então, você vai escolher um produto agora, tá? Eu já coloquei aqui no meu carrinho, deixa eu mostrar para você. Eu coloquei esse tênis aqui, galera, que é um tênis da Vans. R$ 449,99. Então, você coloca o produto no carrinho. E como o cupom 99, galera, ele já copiou o nosso cupom automaticamente. Quando nós clicamos em Ir para o site. Você só vai agora colar o cupom no carrinho de compras para estar ganhando desconto. Essa minha conta, pessoal, é uma conta que eu já faço muitas compras. Já fiz muitas compras. Então, não é a minha primeira compra na Kanui. Meu cupom vai funcionar? Não. Não vai funcionar. Mas veja só. Se eu clicar em cupom desconto, você clica com o botão direito do mouse. Aqui, ó, na opção de cupom desconto, clica com o botão direito do mouse. Depois, clica em colar, tá? Se você está pelo celular, por exemplo, você segura o dedo na opção do cupom e clica em colar. Colou o cupom, você dá um aplicar. Então, eu vou aplicar o cupom. Aplicar. Está carregando. E olha o que aparece para mim, pessoal. Este cupom só pode ser aplicado para a primeira compra, tá? Então, se fosse a minha primeira compra na Kanui, o cupom estaria funcionando. Essa é uma conta que eu já faço muitas compras. Então, não vai pegar para mim, tá? Mas se você criar uma nova conta para utilizar o cupom, vai estar funcionando, beleza? Então, olha só, galera. Tem outra promoção aqui também bem legal. Outra oferta para a Kanui. Que é uma oferta de até 60% de desconto em produtos Nike, tá? Você pode ativar a oferta também. Dá desconto em produtos da Nike, galera. Muito desconto. Principalmente em tênis, tá? Tênis com R$300,00 de desconto. Muito top. R$200,00, R$300,00. Mais de 2.000 produtos da Nike na promoção, tá, galera? Com essa lista aqui de até 60% de desconto em produtos Nike. Eu vou estar deixando para vocês também, pessoal. Aqui, na descrição do vídeo, os grupos do WhatsApp e do Telegram do cupom 99. Então, o cupom 99 é um site de cupom de desconto que tem grupos no WhatsApp e no Telegram. E você consegue entrar dentro desses grupos pelo link aqui abaixo da descrição do vídeo. Quando você entrar dentro desses grupos, você vai ter acesso diariamente, de segunda a sexta-feira, aos melhores cupons e desconto da internet. As melhores ofertas, as melhores promoções, os melhores descontos. Tanto para a Canoe, como também várias outras lojas da internet. E segunda a sexta-feira, dentro desses grupos, você tem acesso aos melhores cupons da internet. Ofertas, promoções. E eu falo que não é só da Canoe, pessoal, nesses grupos que tem as ofertas, os cupons. Porque, para você ter uma noção, o cupom 99, ele já é um site de cupom de desconto. Que tem parceria com quase mil lojas. Então, já são, pessoal, quase mil lojas cadastradas no cupom 99. Você consegue cupom, você consegue desconto, você consegue oferta para um monte de lojas da internet. Além da Canoe. Beleza? Então, eu prometi para você que ficasse comigo até o final do vídeo. E no final do vídeo, eu te entregaria um bônus com quatro sites, quatro lojas da internet. Que estão te dando ótimos cupons, ótimos descontos, ótimas ofertas, ótimas promoções. Vou deixar o link dos cupons e desconto de lojas bônus aqui abaixo, no primeiro link do comentário fixado. Além de ofertas legais também, tá? Então, primeira loja bônus é da Netshoes. Cupom 99 tem uma parceria com a Netshoes. Então, você compra na Netshoes agora, no mês de maio de 2023. Com até 80% de desconto em tênis. Selecionados. Uma lista de produtos com tênis com até 80% de desconto. Além de cupom de 10%, 20%, 12% aqui para o site da Netshoes. Lembrando. Essas listas de cupons e desconto dessas outras lojas também são atualizadas. Todos os meses. Todas as lojas do cupom 99. Todo mês essas listas são atualizadas. Então, você sempre tem acesso a cupom, oferta, desconto, promoção atualizada. Beleza, pessoal? Segunda loja bônus é da Centauro. Cupom 99 tem uma parceria com a Centauro. Então, você compra na Centauro agora, no mês de maio de 2003. Com até 75% de desconto em itens de Outlet. Uma lista de produtos na promoção. Além de vários cupons de 15%, 10% de desconto. Galera, muito bacana. Tem um cupom de 10% primeira compra, 15% investuário. Muito legal. Terceiro site bônus é a FUTFANATICS. Cupom 99 tem uma parceria com a FUTFANATICS. Então, você compra na FUTFANATICS com até 80% de desconto na seleção de produtos. Além do cupom de 25, 15% e 7% de desconto. FUTFANATICS, pessoal, é um site muito parecido. Uma loja muito parecida com a NETCHOES. Que vende camisas de time, tênis de esporte, chuteira. Muita coisa bacana para quem gosta de fazer academia, praticar algum esporte, jogar futebol. Vale muito a pena o site FUTFANATICS com a parceria do cupom 99 dá muito desconto. Quarta loja bônus e última loja bônus é da Nike, tá? Cupom 99 tem uma parceria com a Nike. Então, você compra na Nike com cupom de 20% em produtos selecionados agora no mês de maio de 2023. Além de 65% de desconto em produtos selecionados nessa oferta. Mais frete grátis em compras acima de R$199,90. Beleza, pessoal? Então, todos os cupons e desconto de lojas bônus que eu te mostrei aqui no final do vídeo. Estão aqui abaixo no primeiro link do comentário fixado. Beleza? A lista de cupons da Kanui de ofertas está aqui na descrição do vídeo atualizada. E os grupos do WhatsApp, Telegram também aqui abaixo da descrição do vídeo. Beleza, pessoal? Então, basicamente esse aqui é o vídeo. Eu espero, pessoal, de coração que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Se eu te ajudei, deixa o like e se inscreva no canal. Isso vai estar ajudando bastante. Até um próximo vídeo. Valeu! E tamo junto! E aí E aí